A Prefeitura de Natal deu início às ações da Operação Verão. Ontem, uma fiscalização integrada realizou fiscalizações na praia de Ponta Negra. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Thiago Mesquita. Boa tarde, Thiago. Sobre essa operação, como é que foi a reação dos comerciantes, especificamente em Ponta Negra? Boa tarde, Gislaine. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, essa operação, na verdade, ela começou há mais de um ano atrás, quando a escritaria de Meio Ambiente e Urbanismo fez todo o cadastramento das pessoas que trabalhavam na praia de Ponta Negra, na Orla, há mais de cinco anos. E nós utilizamos os dados que foram fornecidos oficialmente por três associações de trabalhadores da praia de Ponta Negra. E esse instrumento de planejamento, nós elaboramos para essas pessoas, crachás e coletes, identificando e fazendo uma capacitação de como servir o alimento, o cardápio ser bilíngue, os preços como devem ser cobrados, toda a parte relacionada à higiene sanitária, tanto do centro de distribuição da vila, como também na própria praia de Ponta Negra, toda a atuação da escritaria de Meio Ambiente e Urbanismo no zoneamento da praia. Então, você pode ficar aqui, são 15 jogos de mesas, cadeiras, para cada um dos empreendedores. E esse trabalho de planejamento, ele começou agora a ser executado, a fiscalização, para ver o seu cumprimento. Então, ontem nós tivemos uma operação integrada na coordenação da escritaria de Meio Ambiente e Urbanismo, mas com a participação da Censur, da CINFRA, da Urbana, do PROCON, da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal e com apoio, inclusive, da Polícia Militar, que eu queria aqui agradecer mais uma vez. E esse trabalho foi exatamente para que a gente possa orientar esses trabalhadores que foram previamente cadastrados a, de fato, usarem o material de identificação para que haja controle e para que se evite os abusos de denúncias que estávamos recebendo em relação à Ponta Negra, tanto na cobrança quanto na forma de abordagem de algumas pessoas que nem muitas vezes são dali, trabalham ali, mas que por causa do período vão sem nenhum tipo de autorização e acabam comprometendo e passando uma imagem negativa para aqueles que vêm visitar Natal ou para o próprio natalense que frequenta a praia. Como é que tem sido a reação desses comerciantes? Positiva? Negativa? Olha, todos aqueles que foram cadastrados, são 441, que foram apresentados por essas três associações, estão extremamente satisfeitos. Eu tive hoje uma oportunidade na secretaria, tinha um grupo muito grande lá, nos aplaudiram, agradeceram bastante, porque além da organização, do aspecto da legalização, essa permissão, você também acaba evitando exatamente esses excessos de outras pessoas que não têm muito compromisso ali, nativo naquela parte comercial em Ponta Negra. Mas ontem nós acabamos tendo até um momento ali de tensão, porque exatamente alguns trabalhadores que estão cadastrados, mas que ainda não foram até a secretaria buscar os coletes e os crachás, queriam impedir aqueles que já estavam devidamente identificados a trabalhar. Então houve uma discussão entre eles e nós acabamos fazendo uma mediação, demos um prazo até o dia 12 de janeiro, por isso que hoje a secretaria estava muito cheia, muitas pessoas foram buscar os seus kits de identificação, o colete e o crachá com o QR Code e o termo de compromisso e cessou a dificuldade. A recepção tem sido muito positiva e nós iremos ordenar, sim, ali a Praia de Ponta Negra, porque além de ser uma praia linda, belíssima, ela representa muito o ponto de vista econômico para o município. No caso de algum comerciante não cumprir todos esses protocolos, o que pode acontecer? Ele pode perder ali o direito de comercializar na praia, por exemplo? Isso, nós estamos fazendo. A primeira grande ação começa antes ainda, lá em cima, antes da Erivan França, com a STTU, Polícia Militar e Guarda Municipal, de fazer a fiscalização das motocicletas, que muitas vezes utilizam o calçadão para poder transportar alimento, isso é proibido. E aí houve, inclusive, várias apreensões ontem de equipamentos, de motocicletas. E nós estamos também fazendo toda uma vistoria no calçadão da Praia de Ponta Negra, com o objetivo de evitar ocupações públicas irregulares, com faixas, com publicidades indevidas, até mesmo com cadeiras, sombrinhas, mesas, em cima do calçadão. Então tem que ficar na área reservada, que é a área que foi reservada para essa finalidade, ou nos quioscos, ou na área de areia próximo entre o calçadão e o início do enrocamento. E estamos fazendo esse trabalho. O PROCON tem feito um trabalho muito forte para coibir excessos ou algum tipo de ilegalidade em relação ao Código do Consumidor, vendas excessivas, cobranças excessivas. Então esse trabalho integrado das secretarias pode ocasionar em quem descumprir a aplicação do poder de polícia. A gente fala às vezes do poder de polícia da ideia que é prender, não é isso. O poder de polícia é quando o ente público tem a autoridade de aplicar sanções, e que podem ser administrativas, no sentido de multas, podem ser civis, no sentido de apreensão de materiais. Então nós já fizemos as notificações há vários meses ali na Praia de Ponta Negra, e agora estamos indo fazer o cumprimento delas. Então é muito importante que o trabalhador que foi cadastrado, que está identificado, que ele possa cumprir rigorosamente o que acordou através do termo de compromisso com o Poder Público Municipal, para que ele não tenha nenhum problema e que preste um bom serviço e obtenha sua renda legalmente ali na Praia de Ponta Negra. Todo mundo sai ganhando, né, secretário? Todo mundo sai ganhando. Além das fiscalizações, que outras ações estão sendo realizadas por outros órgãos dessa ação integrada que vocês estão realizando? Nós estamos com a Censur trabalhando em conjunto com a CEMURB na fiscalização e identificação desses crachás, desses coletes, de quem pode comercializar na praia. Estamos com a vigilância sanitária fazendo todo um cuidado lá no centro de distribuição da Vila de Ponta Negra e na Orla, em relação ao condicionamento dos alimentos. Estamos com a Guarda Municipal, o STTU e a Polícia Militar trabalhando nessa questão das motocicletas. A infraestrutura trabalhando a parte de manutenção de calçadas, né, de acessibilidade, de rampas que tenham algum tipo de dificuldade. São as secretarias que estão neste momento trabalhando envolvidas. E é importante registrar, Gislaine, que Ponta Negra foi a terceira praia, né? Na verdade, nós começamos essa operação verão por Redinha, na praia de Miami, ali na região das praias centrais, e ontem na praia de Ponta Negra. E estaremos diariamente em toda a orla do município de Natal e em algumas ações também, como ontem, coordenado com outras secretarias para que nós possamos obter realmente o ordenamento dessas praias, como você muito bem colocou. Todo sai ganhando. Quem visita, quem utiliza para a finalidade de lazer e recriação, mas também quem trabalha, né? Ter uma praia organizada, ordenada, certamente atrairá ainda mais demanda na questão da comercialização. Tá certo, Tiago Mesquita, secretário da CEMURM. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Obrigado você, boa tarde a todos. Boa tarde. Outras informações no programa é notícia com o dia 6, Oliveira e 7h30 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. E você pode acompanhar ou rever toda a programação no YouTube da TV Ponta Negra. Obrigada pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã, logo após o Patrulha da Cidade.